Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma clonagem de páginas de vendas que tem mais de um checkout. Isso é comum se você trabalha com produtos físicos, como chás emagrecedores, pílulas emagrecedoras, produtos de sexualidade, normalmente eles tem mais de uma opção, um kit ou produto individual. Então aqui a gente vai usar o plugin Superlinks pra fazer a clonagem. Em poucos cliques a gente vai clonar e substituir os links de cada um desses checkouts pra você já começar a trabalhar na sua estratégia de divulgação. O link pro Superlinks com desconto, o link oficial, tá aqui na descrição. E mais outros vídeos que eu tenho aqui no canal que eu mostro como clonar a página, corrigir erros que podem acontecer, como substituir o pixel do produtor, remover o pixel, marcar a cookie de afiliado, então tem vários vídeos aí pra você conferir sobre essa excelente ferramenta. Vamos aqui então pro tutorial. Eu tô aqui já na página, a gente vai fazer a troca então desses links aqui, clonar a página inteira e colocar os nossos links pra cada um desse check-out aqui. Então eu venho aqui dentro do Superlinks, eu clico aqui em clonar páginas, venho em clonar nova página. Já vou pegar aqui o link da página de vendas, né? E eu vou tirar aqui esse rastreamento. Eu gosto de pegar o link puro mesmo, a URL única da página oficial, tá? Então a gente vai já colocar aqui, eu vou colocar o nome da página aqui, que é só interno, esse primeiro nome, só você que tem acesso. E isso aqui é o nome que vai ficar na sua URL, no seu domínio, que é o que você vai usar aí pra divulgar, pra anunciar no Google Ads, por exemplo, ou até no Facebook, né? Então aqui eu vou colocar também chá 17 erros. E vou colar aqui já o link da página que vai ser clonada. E aí, aqui eu já vou pegar também os links do check-out do produtor. Então eu venho aqui, né? Tenho o primeiro check-out aqui de uma unidade. Vou clicar com o botão direito, copiar o endereço do link. Vou colar aqui num bloco de notas. Então eu colei esse primeiro aqui de uma unidade. Tem aqui de três unidades, né? Vou copiar também, botão direito, copiar o endereço do link, pra gente já deixar organizado aqui, pra facilitar na hora da gente substituir lá no plugin Superlinks, tá? E aí eu vou te dar uma dica aqui extra, que pode te ajudar muito na sua estratégia de afiliado aí, quando você for anunciar, então fica até o final do vídeo, pra você ver essa dica aí, que pode te ajudar a ganhar mais com esse tipo de produto aqui, tá? Então beleza, a gente já tem os três links aqui do produtor. Agora a gente vai fazer a clonagem. Eu não vou substituir agora os links, porque eu quero primeiro clonar pra ver se a página tem algum erro, algum problema. Depois a gente substitui os links, beleza? Então salvei a página aqui, ele já tá gerando a clonagem da página. Vou clicar aqui, ele já clonou. Vamos ver se ela tá tudo ok, se ela tá sem nenhum problema. Olá, meu nome é Patrícia, eu tenho 30 anos. Deu um play automático no vídeo, mas beleza. Beleza, aqui a gente tem então a página, aparentemente não tem nenhum problema de visual, né? Nenhuma quebra, tá tudo certinho, igual a página original. Checkout também abre aqui normal. Beleza, a página tá clonada perfeitamente. Agora a gente vai fazer então a substituição dos links, né? Pra gente colocar o nosso link de afiliado aqui nesse checkout. Vou voltar aqui no plugin Superlinks, aqui no produto que a gente clonou, vem aqui nesse lápis, editar a página aqui, a opção, né? Eu vou rolar aqui, até logo abaixo, e aqui substituir HTML, links e imagem. Então beleza, eu vou clicar aqui, ó, substituir outro link. Vou clicar de novo e vou clicar de novo, porque a gente vai substituir três links. Então toda vez que você tiver mais de um link, é só você clicar aqui, ó, ele vai adicionando, ó, quantos links você quiser alterar. Tá, então vamos remover esses aqui. A gente vai usar só três, né? Então o primeiro aqui é o de uma unidade, já vou colocar aqui. O outro é o de três unidades, vou colocar aqui também. E aqui o de cinco unidades. Então já deixei os links do produtor. Esses aqui são os links do produtor, e aqui na frente a gente tem que colocar os nossos de afiliado. O primeiro que a gente tem que pegar aqui então é o nosso link de uma unidade, de afiliado, né? O link de checkout nosso de uma unidade. Então aqui, ó, esse link aqui. Eu tenho aqui de uma unidade, eu copio, volto aqui no plugin e colo aqui. Agora eu vou pegar o de três unidades, que é o outro checkout aqui, né? Três unidades. Então eu venho aqui, três unidades, promoção, copio e colo aqui. E agora também o de cinco unidades. Copio aqui o meu link de checkout e colo aqui. Então beleza, já fiz aqui, né? Estou falando para o superlinks, ó. Substitui esse link de checkout do produtor pelo meu link de cada um dos checkouts. E agora a gente pode vir aqui em cima, atualizar a página clonada, ou aqui embaixo também, tanto faz, tá? Cliquei, vamos esperar aqui atualizar e vamos atualizar já a página no meu domínio para ver se ele substituiu realmente os links do checkout ali. Já atualizou a página, vou atualizar aqui. Beleza, ó. Agora quando eu coloco o mouse em cima aqui, ele vai aparecer para mim o meu código de afiliado. Aqui no cantinho esquerdo, você vai ver quando você clonar, é só você colocar o mouse em cima, aí aparece bem no cantinho esquerdo da sua tela aí o seu código de afiliado, o link, que se você clicar para onde você vai ser direcionado. Bom, então a gente já tem a página perfeitamente clonada, para você ver que o plugin funciona de uma forma bem simples, bem rápida, alguns cliques, você já tem uma página clonada, muito mais fácil do que clonar por clonagem através de HTML, pelo método de copiar HTML. Aí o que eu te dou de dica aqui? Por exemplo, esse produto aqui está 57 e aqui um outro de 137. Às vezes, dependendo do produto que você for trabalhar como um afiliado de produto físico assim, o produtor pode ter várias promoções aqui, várias alternativas de oferta. Então, às vezes ele tem uma oferta de 57 para uma unidade, mas também tem uma de 77, tem uma de 97. Aí o que você pode fazer? Você pode, ao invés de trabalhar com um valor tão baixo assim, aumentar esse ticket aqui na sua venda. Porque você vai vender como afiliado, você ganha mais comissões se você vender isso aqui mais caro. Então, se você quiser, por exemplo, vamos supor que lá nos seus links de checkout, ele tem aqui para uma unidade com preço de 77. O que você pode fazer? Você pode alterar esse texto aqui, você consegue alterar com o Superlinks e colocar o seu link da oferta mais cara para você ganhar mais comissão e pagar o seu tráfego. Então, o que a gente faz? Para alterar esse texto aqui, eu volto aqui no plugin, no Superlinks, vou em editar a página. E aí eu venho aqui, substituir HTML, links, imagens e textos. Aí aqui eu quero substituir então o texto. Então, eu vou clicar aqui, substituir texto. O texto aqui é 57. Então, eu vou colocar 57,00. E agora eu quero mudar, eu quero colocar 77,00. Só que aí eu tenho que alterar aqui também, o meu link de checkout para a oferta que o produtor disponibilizar aqui que seja mais caro, um ticket mais caro. Se você trabalha com produto físico já há algum tempo, você vai ver que tem muito produto físico que trabalha assim, com ofertas, dependendo do período. Então, de repente, é melhor para você não ter uma comissão tão baixa. Aí, olha só, a gente colocou aqui, você vai ver que lá na página de vendas ele vai mudar também no design dela. Então, atualizei o meu domínio aqui, você pode ver, está no meu domínio, nossa página clonada. E aqui agora ele está com 77,00 e não mais de 57,00. Então, é uma interessante estratégia de você manipular os preços na sua página de vendas, porque você pode tentar forçar, a pessoa que já clica ali, de repente ela está já pronta para comprar e você ganha uma comissão maior se o produtor tiver o checkout para essa oferta aqui. Beleza? É uma estratégia a mais para você gerar uma comissão melhor e você pagar o seu tráfego, pagar o que você está investindo aí nos seus anúncios. Espero que você já tenha se inscrito aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo. Deixa curtida aí para ajudar o nosso trabalho. E aqui na descrição tem o link aí com desconto para você adquirir o Superlinks, está o link oficial da página de vendas. Você vai ter um valor bem interessante lá e também vários vídeos aí para você continuar assistindo. Eu vou deixar também esses dois vídeos aqui na tela para você aprender mais o Superlinks aí, como usar essa ferramenta e para te ajudar a vender mais pela internet. Eu te espero então lá nesses dois vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.